A CIDADE NO BRASIL 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 Apleta 3-9-3, o Ayrton Fornes de imagem. 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 Apleta 4-9-3, 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 o Ayrton Fornes de imagem. Aplausos 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 Lado direito para os árbores De frente para os árbores Obrigada. 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 Em terceiro lugar, Gilmore de Oliveira Batista, time Rafael Palaias. Em segundo lugar, é o atleta, Ramírez Chelo de Pereira, elite MP. E o campeão da categoria, ressuscita, clássico, sério, clássico 3, Vista João Oeste 2022, é o atleta, Carlos Alberto Pires Fernandes, equipe Gideone Vieira. Junta mais um pouquinho, por favor. e vai se atender pela campeão e permanece no palco! campeão e permanece no palco! Em quatro atletas ... Um campeão e uma vez, aqui a dois campeão e uma vez é jogando o campeão de ganho. Um campeão e uma vez ele